Fala meus amigos, tudo bem? Aqui é o Marlos do canal Descomplicando a Climatização e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre VRF. Aqui comigo uma Midea de 6 HP. Eu vou abrir essa máquina, vou mostrar essa máquina por dentro para vocês e vamos falar um pouquinho desse equipamento. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no meu canal, vem aqui embaixo, se inscreve, deixa aquele like para esse vídeo aqui, para esse conteúdo que é bem bacana, que não é sempre que a gente tem essas máquinas para fazer a gravação e mostrar para vocês. Então vai lá, se inscreve. E lembrando, nós temos um treinamento que se chama Meio do VRF, no qual você conhece todo o processo de manutenção, instalação e montagem de orçamento, venda desse produto aqui. Quer fazer parte? Também se inscreve aqui, deixa nos comentários que a gente manda o link para vocês que têm interesse ao treinamento. Beleza? Vamos lá. Gente, eu vou pegar o celular e vou mostrar para vocês esse equipamento mais de perto. É um equipamento bacana da Midea. Ela é uma condensadora de 6 HP, modelo novo, a gente chama de Midea modelo 6, que é a sexta geração do VRF da Midea. E ela é uma máquina de 6 HP, como eu falei, só que de um ventilador. As antigas, a geração 5, as antigas, eram dois ventiladores, que é igual àquela que eu tenho ali atrás, que eu vou mostrar para vocês. Hoje, os fabricantes já estão com máquinas de 6 HP, nesse estilo, um ventilador, máquinas menores, mais compactas, pesadas. Esta máquina é uma máquina pesada, tá pessoal? 90 e alguns quilos aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas é uma máquina pesada, só que é uma máquina menor, né? Compensando aí, ela é um pouco mais larga. Áreas técnicas no qual a gente não conseguia, talvez, entrar com uma 6 HP antiga, de dois ventiladores, com essa aqui a gente vai ter um bom jeito, uma boa maneira de trabalhar, tá bom? Vou pegar o celular aí e vou mostrar o equipamento para vocês. Ó pessoal, já para vocês verem, tá? O que eu estou falando? Isso aqui é uma 6 HP e essa aqui é uma 6 HP. Essa é uma 6 HP LG antiga, tá? E essa é uma 6 HP Midea, modelo novo, tá bom? Então, olha só, um ventilador, dois ventiladores, né? Essa bem mais alta, essa já é quase a metade desse equipamento aqui. Então, a LG também já está no mercado com uma máquina parecida, tá? A Daikin, a Samsung, todos eles já estão no mercado com máquinas de 6 HP deste tamanho, neste formato, tá? Vamos lá? Como eu falei, gente, é uma máquina pesada, tá? Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, nas especificações dela aqui, ó. Olha só, 94 kg, pessoal, tá bom? Então, aqui está o modelo do equipamento MDV V160, tá? 160 é a capacidade em kW, ou seja, né? 160W, que é, resumindo, 15.5 kW de resfriamento e 18 kW de aquecimento. É uma máquina de alimentação 220, monofásica, tá? Aqui, o consumo em watts, o peso do equipamento, quantidade de fluido que vem no equipamento, 3,8 kg R410, pressão de alta 4,4 MPa, pressão de baixa 2,6 MPa, tá? Aqui, pressão de teste também e resistência classe IP24. Tá aqui a máquina, made in China, tá? Uma etiqueta aqui de GWP, que é o índice de aquecimento global, tá? Do 410, 2088, tá? Aqui a quantidade de fluido, né? Alguns detalhes, ó. Adicional de refrigerante, você pode botar aqui, tá bom? Adicional total de refrigerante, tudo você pode preencher aqui na hora do startup. Mas vamos lá. Marlos, eu quero saber quanto que é 15.5 aqui, que máquina que é essa? Qual é a potência desse equipamento em BTU? Porque não tem, né? Então tá aqui, ó. Eu fiz aqui no quadro já um resumo pra vocês, tá? Então essa máquina é uma 15.5 kW de resfriamento. Então você pega esse 15.5, multiplica por 3.6, tá? Aqui dá uns quebrados, tá pessoal? Não precisa juntar esses quebrados aí. Multiplicando por 3.6, você já vai ter uma quantidade em BTU. Ou seja, 55.8 BTUs, tá? Então é a média de um 6 HP, 55 a 58.000 BTUs, tá? É a média de um 6 HP. Quer ver, ó? E se eu tivesse em 6 em HP? Por exemplo, 6 HP, multiplico por 9.6, eu vou ter aqui, ó, 57.6 mil BTUs. Então as duas estão muito próximas, né? Então uma 6 HP é nessa faixa, de 55 a 58.000 BTUs, tá bom? Vamos lá. Vamos pro que importa, né? Vamos dar um visual aqui no aparelho. Não repara a bagunça aí, porque a oficina tá cheia de sucata, cheia de bagunça aqui que a gente tem que dar fim. Mas vou mostrar o equipamento pra vocês. Já desmontei ele, tá? Tá aí desmontado, a gente vai abrir e vamos mostrar o equipamento por dentro. Serpentina com aquela proteção Bluefin, né, pessoal? Querendo ou não, isso protege um pouco, ajuda, né? Sensor de temperatura ambiente, importante, né? E vamos abrir o equipamento aqui. Vamos lá? Já tá desparafusado. Vou botar vocês ali de volta no lugar e vamos abrir o equipamento. E vamos lá! Pessoal, tá aí, máquina desmontada, tá totalmente aberta. Gente, uma máquina boa de manutenção, tá? É tranquila de se desmontar, de se abrir. Serpentina de três camadas, olha só, não é simples a gente ver, não é fácil de ver uma serpentina tripla assim, né? Não é normal, tá? Por se tratar de uma 6 HP e eles diminuíram a máquina, aumentou aqui o filamento de serpentina, tá? Então por isso é uma serpentina tripla, ou seja, pra limpar, pra fazer limpeza aqui, a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter uma VAP mais potente, porque são três jogos de serpentina, né? Então pra sujar e bloquear isso aqui é mais tranquilo, é mais fácil, vamos dizer assim. Então tem que ter uma manutenção mais rigorosa nesse equipamento aqui, tá? Gente, hélice de três pás, né? Uma boa curvatura, aqui tem desenhos pra evitar barulho, tá? Uma máquina meramente silenciosa, não é uma das mais barulhentas, também não é a mais silenciosa que tem no mercado, mas é uma máquina tranquila, tá? Motor ventilador do condensador é DC, tá? Tá aqui, ó, é DC, tá? Então ele modula também, tá? Modula suas velocidades. Aqui eu tirei a cortiça do compressor, eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco, tá? Manual, problema, né? Uma ideia, tantos anos no mercado brasileiro e não é capaz de mandar um manual em português, né? Tantos anos no mercado brasileiro e não tem capacidade de fazer isso, tá? Complicado, né? Complicado. Não custava de jeito nenhum um manual em português, tá? Aqui, ó, todo o diagrama elétrico, né? E algumas funções no qual, se for necessário fazer aqui nos Deep Suites, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Nós temos Deep Suites aqui, ó, S2, S1, o ENC3, ENC2, é tudo travado isso aqui já, tá? Basicamente as configurações são de fábrica, é difícil a gente precisar mexer em alguma coisa aqui, tá bom? Aqui nós temos o visorzinho de sete segmentos, ó, no qual a gente pode monitorar todo o funcionamento do equipamento por aqui, pressão de alta, pressão de baixa, rotação do compressor, quantos evaporadores ela reconheceu, tudo por aqui, tá? E aqui nós temos os dois botãozinhos aqui de cheque, de checagem, né? E de forçar o funcionamento do equipamento, ou seja, SW2 e SW1, tá? Então é esses botãozinhos aqui no qual a gente vai mexer, beleza? O que é bacana dessa máquina também, que eu gostei, é que a gente só tem uma placa, basicamente, um circuito inteiro, tá? Isso pode tornar mais caro, mas torna também o diagnóstico e a substituição, o defeito, lá na frente, na futura manutenção, mais simples, né? Se der um defeito na placa, você vai trocar uma única placa, não tem três, quatro, cinco placas pra você analisar. Ou seja, o diagnóstico aqui é mais tranquilo. Ah não, não entra energia na placa, é essa placa aqui, tá bom? Então ela é uma placa grande, é uma placa já com o... que controla o compressor, tá aqui, tá? U, V e W, controla a rampa do compressor, motor ventilador tá aqui, tá? Aqui nós temos sensores e pressustatos, tá bom? Aqui também, né? Sensor, ó, sensores, pressustatos, tá? Aqui nós temos a entrada de força da placa, olha só, neutro e linha, tá? E nós temos uma única placa de fonte aqui atrás, uma placa de entrada de força, ó. Ou seja, então, energia entra direto aqui e essa placa joga pra essa placa de comunicação, de IPM, placa de motor ventilador, tudo aqui. Tá? Então é ela que comanda todo o meu sistema. Então, ou seja, manutenção mais simples, né? Porque é uma placa só, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as conexões. Três oitavos e cinco oitavos, modo flange, tá pessoal? Flangeadas, né? Leitura de pressões tanto na alta quanto na baixa, beleza? E aqui realmente, né, é alta e realmente é baixa, tá? Aqui nós temos o compressor, né, inverter, tá bom? Aqui nós temos o reservatório de líquido, porque tem que comportar, né, os 3,8 kg de fluido que vem aqui dentro. Então está aqui, tá? É uma máquina quente e fria. Nós temos a válvula reversora, tá? Aqui nós temos a válvula de expansão eletrônica pra ciclo reverso, né? Aqui nós temos um pressostato de, 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 baixa, tá? Tá na sucção. Então é um pressostato de baixa aqui e lá um de alta. Ali, amarelo ali, tá? Vem aqui em cima, ó, na cabeça da válvula de quatro vias. Então aquele é um de alta e esse é um de baixa, tá? É, aqui o, a aranha, né, que divide pra todo o condensador, tá? Sensor aqui de temperatura. Nós temos sensor aqui no condensador, tá? Temos um sensor aqui, temos o sensor de, ver se temos o sensor de descarga nessa máquina. Temos um sensor de descarga aqui, tá? É, aqui nós temos a resistência de cárter, tá? Então é uma máquina, assim, não é uma das que tem mais dispositivos de segurança, mas é uma máquina completa aí pro mercado brasileiro, vamos dizer assim, né? Atende a necessidade, tá? Não é uma das mais modernas, mas atende a necessidade. Tá, ó, só pra vocês terem uma ideia, aqui tem uma cavidade vazia, ó, tá? Tá, então aqui seria um sensor de descarga, tá? Bem provável, um sensor de retorno, tá? Ou seja, de líquido, um sensor de temperatura de saída de condensador, seria aqui, tá? E não tem, ó, tá vazio. Vamos lá. Tá, é, aqui, um pequeno reservatório de óleo, olha só que bacana, isso aqui eu acho muito massa, gente. Isso aqui é muito doido. É, o que acontece? Vamos lá, eu vou tentar dar uma explicadinha sobre isso aqui. Então, o compressor comprime gás, né? Mas com o gás sempre vem óleo, correto? Então, ele vem aqui em alta pressão, alta temperatura, em estado gasoso, tá? Entra no meu reservatório de óleo, meu reservatório de óleo aqui, tá? Acumulador de óleo. O cara não chama de uma maneira, né? Que tem uma peneira, tá? Aí, ele entra aqui, ó, e aqui embaixo tem um pescador, que vem aqui, mais ou menos aqui em cima, que é assim, ó. Tá? E esse pescador vai garantir que eu tenha uma maior sucção de somente vapor, tá? E aí, vai pra lá. Vai pra toda essa linha aqui, vai lá pra cima. Aqui é o pressustato de alta, que vai lá pra cima na válvula de quatro vías, beleza? Mas aqui, ó, aqui embaixo, no fundo, nós temos esse acesso, essa saída, tá? De um caninho fino aqui, aqui deve ser 5,16 esse cano, tá? Que aqui, ele faz a captação do óleo, aqui embaixo, por pressão positiva, tá? Por pressão alta que vai ter aqui dentro do sistema, e por sucção. Ou seja, esse, nada mais, nada menos, esse capilar aqui, ele é um, como se fosse um bypass, pessoal. Olha só. Então, ele é uma linha direta entre a alta e a baixa, tá? Então, nós temos óleo aqui embaixo, ó, por exemplo, acumula o óleo aqui embaixo. Tem o pescadorzinho aqui em cima, que faz somente a sucção do fluido, tá? Aqui, para o meu sistema, beleza? Mas o óleo vai acumular aqui. O óleo acumula aqui, com pressão positiva também, né? Pressão alta, e também com a sucção, ele vem por esse pequeno tubo. Passa por essa peneirinha, tá? E aí, vem por esse capilar fininho, né? Um capilar fininho, para quem é da época dos ar-condicionados ACJ sabe do que eu estou falando, é muito parecido. E esse capilar, ó, tá sucionando, tá inundado, completo, cheio de óleo, tá? E aí, ele vem para cá. Ó, ele vem para cá, vem aqui, ó, nessas três voltas, quatro voltas, sei lá, não consigo contar aqui, de capilar. E olha onde ele vem. E entra aqui no meu tubo de sucção, no tubo de baixa, ó. Pessoal, ele vai ali, o tubo, vai dar a volta lá atrás, tá? E vai na sucção do meu compressor, de novo, ó, tá lá, ó, esse tubo ali, ó, tá? Que vai na sucção do compressor. Ou seja, nós temos um bypass por esse capilar aqui, tá? Na baixa, na alta, né? Então, garante sempre que eu tenha essa termodinâmica, né? Sempre garanta que o meu óleo volte para o meu compressor. É difícil a gente ter uma perca de óleo em sistemas VRV e VRF, tá? É difícil um compressor queimar por falta de óleo, tá? Então, tomar cuidado nas manutenções, um compressor que venha queimar. Esse capilar aqui, esse filtro aqui, pode estar obstruído e fazendo com que esse compressor fique sem óleo, tá? Esse sistema fique sem óleo. E aí, cara, às vezes não era nem o compressor, e sim sujeira, não garantindo mais o retorno de óleo para o meu compressor. Aí, lógico, né? Se aqui bloqueia o meu sistema aqui, o meu tanque de líquido, né? O tanque de óleo, né? Vamos dizer, o meu reservatório de óleo inunda, enche, e aí começa a ir óleo junto para a linha do sistema VRV, VRF que seja, tá? Então, é muito importante isso aqui estar sempre limpo. E como que a gente tem garantia de que isso aqui está limpo? Fazendo os processos corretos de brasagem, limpeza de linha, tudo isso na hora da instalação, tá? Por isso, a gente fala que o VRV, a pessoa tem que seguir os padrões, fazer a coisa da maneira correta. Porque se obstruir aqui com sujeira, cara, você condenou um compressor que, olha, em VRV dura muitos anos, tá? Dura muitos anos. Então, é isso, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Basicamente, não tem mais o que eu falar. Vou mostrar aqui um pouquinho da elétrica para vocês. Entrar de força, como eu falei, né? Linha, neutro e aterramento. É uma máquina monofásica, tá? Aqui nós temos o AOE. Aqui, pessoal, ó. O AOE diz que é um multímetro digital. Ou seja, né? Talvez para controlar a energia, uma leitura, tá? O XYE é controle central. A gente pode ligar o controle central por aqui. E o PQIE é comunicação entre unidades internas, tá? Então, PQIE, comunicação entre unidades internas. Gente, é isso aí, tá? Máquina bacana, tá? Não é, como eu falei, não sou muito fã da Mideia, mas, cara, é uma máquina legal. Tá? Bem distribuída, bem montada. Já instalei algumas. O sistema funciona muito bem também. Silenciosa, não é das mais barulhentas. A única coisa que eu não gosto muito da Mideia é que não mando manual em português, cara. Isso é, pô, é uma baita de uma falha, né? Porra, eu fico de cara com isso. Mideia é uma marca que está há tantos anos no Brasil, né? E não tem capacidade de mandar um manual em português pra gente, tá? E, gente, assim, máquina legal, tá? Eu vejo pra mim problemas na Mideia. Eu tenho problemas com peça na Mideia, tá? Sempre tive. Não sei por que motivo, é complicado. E suporte. Também tive muito problema com Mideia. As minhas primeiras que eu instalei com suporte. Meu, eu tive muito pouco suporte. Quase nenhum, pra falar a verdade. Então, foi bem complicado as primeiras que eu instalei, tá? Mas, no mais, uma máquina bacana. Uma máquina de fácil acesso pra cliente, tá? Então, tá aí. Vamos montar ela. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo, tá? Vamos montar o equipamento aqui. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. A gente tem um vídeo de derivador da Mideia, que eu vou fazer também. Tá aqui, ó. Uma caixa reader, tá? Tá separado já aqui, ó. Uma flauta, né? Ou uma caixa reader. E a gente vai estar fazendo vídeo pra elas também. Então, vai sair aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele like. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti